Salve 2, meia eenas noches! Salve 2, meia eenas noches! A Barbara rejecter-se todas as f Bri�을 e권as��게 organizadas. Salve 2, meia eenas noches! Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente, muito boa noite a todos vocês! Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Luz e paz aí para o seu coração, para a sua vida noturna, nossa pílula noturna. É o momento em que temos aquele bate-bola, perguntas e respostas, que eu adoro ter com vocês. Primeiro, agradecendo a você que compartilha as pílulas. Acho que sempre é importante lembrar isso. Sem você, nada desse projeto seria possível. E lembrando, para você poder mandar sua pergunta, basta você entrar no site www.institutonamaste.com.br. Combinado? Então, vamos lá. A pergunta de hoje é feita por uma ouvinte. Ela nem pediu anonimato, mas, pela natureza da pergunta, eu não vou colocar o nome dela para preservá-la. Mas ela conta uma história e fala que ela tem meio que uma relação, abre aspas, usando palavras dela assim, um pouco de amor, um pouco de ódio de um determinado aparente. Vamos deixar assim. E aquilo, lógico, que deixa ela confusa. Ela escuta as pílulas. Naturalmente, ela não quer se sentir assim. E ela quer entender de onde veio isso, por que esse tipo de situação acontece, como é que a gente se liberta desse processo. Bem, eu escolhi essa pergunta hoje porque eu tenho certeza que muita gente tem, se não uma relação tão forte e oposta, mas conflituosa, a gente sempre tem. Às vezes, você tem aquele parente ou uma pessoa que tem hora que você olha e você fala, que pessoa legal. Aí, de repente, tem hora que você não quer estar perto, não é? Ou então, o oposto, né? Inicialmente, quando você conheceu, você teve aquela animosidade. Você fala, meu santo, não bateu quando fulano, não é isso? Meu anjo da guarda não foi com dê. Mas, com o passar do tempo, você vai começando a construir uma nova relação e, de repente, descobre que aquela pessoa não é uma pessoa ruim, mas, por algum motivo, você tem resistência. Gente, isso é muito comum na própria família, né? E é facílimo de entender isso, se você nos acompanha aqui e estuda o que a doutrina espírita e o mundo espiritual nos ensinam. Todos nós reencarnamos e reencontramos pessoas do passado. Então, você vai encontrar pessoas novas que você nunca viu, espíritos que você nunca viu na vida pela primeira vez? Vai. E, quando forem espíritos que tiver uma sintonia contigo, uma energia semelhante à sua, mesmo que você nunca tenha os visto, você vai se sentir familiarizado, vai se sentir bem, e, mesmo que você encontre alguém pela primeira vez, que a sintonia seja diferente, por exemplo, a pessoa tem uma vibração completamente diferente da sua, você vai se sentir mal com essa pessoa e essa pessoa com você. Você nunca se viu, mas a vibração é antagônica. Agora, nós temos um monte de encontros e reencontros na nossa família, com pessoas que a gente convive no nosso dia a dia. Isso é comum. Então, é natural. E é muito provável que essa parente que você mencionou agora, ela tenha, de alguma forma, algum tipo de referência, talvez, de uma existência anterior, você não sabe explicar, ou, ainda que não seja de uma existência anterior, talvez algum tipo de antagonismo que foi trazido para a tua vida hoje para que você comece a trabalhar no amor, vibrando nessa libertação. E, gente, vamos entender uma coisa, né? Nenhum de nós é santo. Vamos combinar? Nenhum de nós está aqui para poder dizer, eu estou acima do bem e do mal, minha vibração é linda, perfeita, vivo em harmonia, sou pura doçura e encantamento. Acho que não. Algo me diz que não. Então, assim, tem que levar no humor, né? Porque, é lógico que, por mais que alguém me incomode, gente, eu tenho que olhar para dentro de mim. E eu? Quais são as vibrações em mim, que eu ainda não melhorei? Que tipo de pensamento negativo que eu ainda sustento? De repente, eu sou uma pessoa muito ansiosa? Eu sou uma pessoa que não consigo desfrutar da vida sem culpa? Ou, talvez, eu seja uma pessoa invejosa? Não é? Talvez, eu seja uma pessoa que vive julgando todo mundo? Ou, seja, pessimista? Acho que tudo vai dar errado? Então, assim, talvez eu seja uma pessoa até maldosa, maledicente, goste mesmo de falar mal dos outros? Então, assim, tem uma lista tão interminável de coisas que eu preciso trabalhar em mim primeiro, antes de querer julgar outra pessoa, que não faz sentido. Então, as outras pessoas, gente, estão tão doentes quanto nós, aqui na Terra. A Terra é um grande hospital, que está todo mundo internado momentaneamente, para ver se a gente melhora um pouquinho, né? Tomando o remédio do amor, da convivência. E vamos combinar que, muitas vezes, a gente toma bomba, né? A gente está deixando de tomar esse remédio. Haja vista tanta intolerância, ainda violência, egoísmo, né? Que a gente vê no mundo e dentro das próprias famílias. Então, seja você a paz que você quer ver refletida no mundo. Essa é a frase dessa resposta, né? Atribuída Mahatma Gandhi. Essa frase mostra que cada um de nós, gente, precisa ser a mudança que a gente deseja ver refletida. Eu confesso a você, também, com todo carinho, que eu já tive essa experiência, né? De conviver com pessoas próximas, que eu não batia de jeito nenhum a vibração. E, durante muito tempo, eu trabalhei através da prece e através de um desejo sincero de conviver em harmonia com essas pessoas e tentando lembrar que elas tinham dentro delas um ser de luz e perfeito que ia ser um dia. E que, se elas erraram comigo no passado, certamente eu também não era santo. Então, isso foi, sabe? Diminuindo a animosidade, parando de julgar. E, hoje, graças a Deus, eu olho para algumas dessas pessoas que eu ainda tenho contato e não tenho nada no meu coração, a não ser um sentimento bom. E eu fico tão feliz de ter conseguido superar isso. Agora, às vezes, não é da noite para o dia, mas você mostra para o mundo espiritual que você está trabalhando de maneira construtiva para o bem, para o amor e não tentando cultivar energias negativas. Faz sentido? Então, Deus abençoe a todos vocês. Luz e paz. E, ó, tem notícia boa para quem gosta de palestra, hein? Domingo, fui convidado de novo, veja só que delícia, para o Grupo Sheila, em Belo Horizonte, no Centro Espírito Oriente, às 19h30, vai ter uma palestra muito especial. Domingo agora, né? Não sei se vocês vão estar aqui, se você é de Belo Horizonte, Grande BH, quem conhece tem certeza que vai gostar. Então, se agenda para você participar. Essa palestra não tem agendamento, não tem inscrição. Então, é por ordem de chegada. Então, obviamente, acho que vale a pena chegar cedo, né? Para aqueles que assim o desejarem, porque depois que tem a lotação lá no grupo, aí não tem como entrar, como em qualquer outro local. Mas vale a pena. Se você se organizar direitinho, chega um pouquinho mais cedo, que você vai conseguir entrar. E o grupo é maravilhoso, muitas energias boas no Centro Espírito Oriente. Combinado? Domingo à noite, então, 19h30. Então, é isso. Beijo grande no seu coração. Obrigado a você, que compartilha as Pílulas Inspiradoras do Bem. Até breve, até muito, meus amigos. Muito breve.